Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 26 de junho. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. STF descriminaliza porte de maconha para uso pessoal. Para acompanhar construção de fábrica de celulose, o governo do estado dá início às obras de construção de aeródromo em inocência. Três Lagoas terá mínima de 13 graus na próxima semana. Moradores reclamam de esgoto a céu aberto em galeria. Três Lagoas atingem universalização de esgoto. Atletas buscam recursos para participar de Campeonato Nacional de Luta de Braço. E o Hospital Auxiliadora realiza leilão de camisa autografada do Palmeiras. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia para você que está acompanhando o RCN Notícias desta quarta-feira. Vamos falar de um templo religioso para os haitianos que foi construído aqui em Três Lagoas. Só que eles estão com dificuldade para conseguir o alvará. Daqui a pouco eu explico em detalhes. Combinado, Israel. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando a RCN Notícias. Atletas três lagoenses buscam recursos financeiros para competir em um Campeonato Nacional de Luta de Braço que vai ocorrer neste final de semana em São Paulo. Em instantes você confere mais informações sobre este assunto. Combinado, Emerson. Vamos agora com os destaques do setor policial com ele, Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar de um acidente de trânsito, Ana, onde dois carros colidiram e deixaram a verdadeira cena de destruição. Um desses motoristas acabou entubado e sendo levado a estado gravíssimo ao Hospital Auxiliadora. E ainda vamos falar também de um Três Lagoense que perdeu a vida na BR-262 após colidir o carro em um caminhão de boi. Daqui a pouco todos os detalhes, Ana. Combinado, Alfredo. E hoje a gente tem também uma reportagem sobre o diabetes. Hoje é o Dia Nacional do Diabetes. Daqui a pouco nós vamos falar sobre este assunto também. 6 horas e 36 minutos, 6 e 36. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quarta-feira, a previsão para a região leste de Mato Grosso do Sul aponta clima seco e baixa umidade relativa do ar. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 20 graus e a máxima poderá chegar a 34. Em Paranaíba, a mínima é de 20 e a temperatura máxima de 34. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 19 e máxima de 33 graus. Inocência tem mínima de 18 e a máxima de 32. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 21 e a máxima deverá ser de 31 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também para você que está ligadinho no RCN Notícias. Nesta meiuca de semana, vamos lá. A temperatura neste momento é em 19 graus. Tá bom, né? E a umidade relativa do ar, olha, Ana, 74% neste momento. Eu estava olhando aqui no meu aplicativo aqui, a previsão é que em torno lá de uma hora da tarde, é a parte mais baixa, de 41% só. Tá baixa, né? É, é baixa. Mas se não se compara ao que foi registrado na semana passada, que chegou a 21%, 22%. É, muito baixa. Tá baixa, 40%, né? Porque o recomendável é 60%, né? Acima de 60%. Exato. A baixos é considerado baixa, mas não vamos estar como a semana passada, né? Mas ainda vale a pena aquele recadinho de sempre para as pessoas se hidratarem bastante, né? Tomar uma água, um tereré, né? Aproveitar um chá, tudo isso vale. E abrindo a janela aqui para o céu de Itaú e Lagoas, vemos algumas nuvens que traz uma esperança de chuva, Ana. Mas é só esperança só, né? É só esperança, Beto Torra. Acho que vamos ter que dar as mãos aqui e vir fazer a dança do índio para chamar chuva. Mas é, na verdade, tem pancada de chuva prevista para sábado, viu? Aqui para Três Lagoas. Mas para hoje, a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima indica sol e variação de nebulosidade para esta quarta-feira. Além disso, as temperaturas devem ficar mais amenas devido ao avanço de um ar relativamente frio, sendo observados os menores valores associados a esta frente fria. Os termômetros em Campo Grande marcam 17 graus inicialmente e atingem os 27 graus. Em Dourados, a mínima é de 14 e a máxima de 24. Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã terá a mínima de 12 graus e máxima de 16. Em Três Lagoas, a mínima será de 20 graus e a máxima de 32 graus hoje, gente. Olha isso, né? 32 graus para hoje. Após as altas temperaturas registradas no inverno, que teve início aí na última quinta-feira, os termômetros vão despencar em Três Lagoas na próxima semana. Em algumas regiões de Mato Grosso do Sul, a queda nas temperaturas ocorrerá já a partir do fim de semana. A previsão é de que em algumas regiões do estado a mínima fique abaixo de 5 graus. Segundo a meteorologia, a partir de domingo, a temperatura em Três Lagoas já não ultrapassará os 30 graus, como registrados nos últimos dias. No domingo, a mínima será de 17 graus e a máxima de 26, com previsão de pancadas de chuva durante o dia, viu, gente? Domingo, então, tem previsão de pancadas de chuva e já uma queda na temperatura. Na segunda-feira, dia 1º de julho, a temperatura máxima vai cair 1 grau em relação a domingo. Na terça-feira, dia 2, os termômetros vão despencar mais e Três Lagoas terá a mínima de 13 graus. Porém, a máxima vai chegar aos 30 ao longo do dia, ou seja, amanhã começa gelada e a tarde termina quente. Gente, já pensou isso? Que coisa de louco esse inverno, hein, gente? Prepara-se, então, vamos ter uma queda na temperatura a partir da próxima semana, só que ao longo do dia o calor volta, tá? Só pela manhã mesmo esse friozinho. 6 horas e 41 minutos agora, 6 e 41, vamos agora de informações do setor policial. Setor policial bastante movimentado, principalmente em relação aos acidentes de trânsito, não apenas aqui em Três Lagoas, mas em todo o estado, né, gente? Infelizmente, muitos acidentes acontecendo no perímetro urbano, nas rodovias que cortam o nosso estado, e a gente já começa falando de um grave acidente envolvendo dois carros que terminou com vários veículos danificados. Alfredo Neto, conta pra gente como que tudo aconteceu, esse acidente envolvendo aí vários veículos. Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham. Ana, no final da tarde de ontem, um carro, um C4 Palace, acabou ali atravessando a preferencial na rua Iumano Soares, no bairro Lapa, já ali na divisa do Vila Nova, já de encangalha com o Lapa, quando esse carro acabou atravessando a preferencial, sendo acertado por uma Fiat Toro que fazia a ligação ali entre a Avenida Eloy Chaves e a Avenida Antônio Trajano, motorista dessa Fiat Toro que não conseguiu parar ao ter a frente fechada pelo motorista desse C4 Palace. Ocasionou um acidente. Com a colisão, Ana, a picape perdeu o controle e bateu em alguns carros que estavam estacionados e também motocicletas. Já o C4 Palace foi parar na contramão e bateu num carro que fazia o sentido oposto. Vários veículos danificados, mas até então os motoristas estavam ali sem ferimentos, conscientes e orientados. O SAMU, o Corpo de Bombeiros foram chamados, os agentes do Departamento Municipal de Trânsito e também a Polícia Militar. Durante esse atendimento, o motorista do C4 Palace, que teria batido a cabeça contra o parabrisa, acabou ali tendo um rebaixamento do nível de consciência e precisou ser entubado às pressas pelo médico intervencionista do SAMU, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que precisou entubar essa vítima e levá-la em estado grave para o Hospital Auxiliadora. A vítima deu entrada no Hospital Auxiliadora desacordado, entubado e foi levado para a UTI, aonde ficou em observação até passar por exames médicos. A Polícia Militar foi no local, conversou com o motorista da picape que estava ali esperando pela Polícia Militar. Depois de passar as informações, o boletim de ocorrência foi registrado. As causas desse acidente, que a gente até o momento sabe, é que apenas o C4 Palace teria atravessado a preferencial. Já as razões, se esse motorista teria sofrido um mau súbito, se estaria correndo de alguma coisa, a gente não sabe. Eu mesmo não passou muitas informações para os socorristas do SAMU, que durante o atendimento, enquanto ele ainda estava conversando, ele não dizia palavras conexas. Após esse atendimento da Polícia Militar, o boletim de ocorrência foi registrado na DEPAC, será investigado pela primeira delegacia de Polícia Civil. As imagens chamam a atenção pela gravidade do acidente e mostra que se numa situação dessa fosse o motociclista que estivesse vindo no sentido oposto, a qual esse C4 acabou batendo ali no Honda Civic, ou se fosse no local, no lugar aí desse, dessa picape, dessa fitetouro, o resultado teria sido gravíssimo ou até mesmo fatal, já que a pancada e a colisão foi tão forte, Ana, que todos os veículos acabaram tendo aí um prejuízo de grande monta devido aos danos sofridos por conta dessa colisão. Agora, somente um inquérito policial para poder averiguar e apontar as causas, as motivações para esse acidente registrado no final da tarde de ontem, ali próximo à rodoviária de Traslagoas. Alô, aqui em Alfredo Neto, gente do céu, um acidente envolvendo vários veículos, uma pessoa infelizmente em estado grave, é que a gente sempre fala, bens materiais, a gente dá um jeito, arruma outro, com certo problema é a vida mesmo, né? Mas olha aí o prejuízo para os proprietários desses veículos, complicado porque muitos veículos estavam ali estacionados, estavam corretos, né, em tese, enfim, os carros estavam parados, o problema mesmo é de quem não respeitou a preferencial, né, causando este acidente. E aí, se tiver errado, né, porque está a placa de para ali, vai ter que arcar com todos esses prejuízos, né, Alfredo? Torcer para que tenha seguro aí esses carros, né? É, Ana, rezar para ter seguro e também aí para o condutor que presta serviços como motorista de aplicativo, também aí conseguir aí ter um saldo para poder se reaver, porque se depende desse trabalho para poder ganhar o pão de cada dia, vai ficar um pouco difícil arcar com os prejuízos, porque foram vários veículos danificados e esses veículos, principalmente a Fiat Toro e o Honda Civic, a manutenção, o reparo desses carros, principalmente na área de funilaria, não vai ser barato, é um serviço um pouco caro e vai demandar aí um certo orçamento financeiro um pouco mais elevado. E agora também é torcer para que esse motorista possa se recuperar, sair dessa área de risco a qual ele está nesse momento, por conta desse acidente, para que o mesmo possa se recuperar e retomar a vida rapidamente e também explicar para a polícia para que possamos saber o que de fato aconteceu, a motivação desse acidente, Ana. Exatamente, Alfredo Neto, é por isso que a gente todos os dias praticamente enfatiza aqui no RCN Notícias a importância das pessoas andarem com cautela no trânsito de Três Lagoas, a importância das pessoas pararem na sinalização. Placa de pare, pare, gente, para evitar aí acidentes como estes e tantos outros que a gente tem relatado aqui no RCN Notícias, fora aqueles que a gente nem relata que a polícia nem vai ao local, né? Tem muitos danos materiais, muitas pessoas ficando aí com sequelas também por conta desses acidentes de trânsito. Quando não, infelizmente vem a óbito. A gente fala, inclusive, o Alfredo Neto agora, fora de um outro acidente de trânsito, desta vez na rodovia, na BR-262, que infelizmente terminou com o motorista morto. Isso mesmo, Ana. Um translagoense que teria ido, no começo da semana segunda-feira, até Campo Grande, buscar um automóvel ao qual ele teria recém-adquirido, acabou perdendo a vida após colidir frontalmente com o caminhão de boi próximo ao limite de município, entre Ribas e Água Clara. Ele estava chegando em Água Clara, quando acabou perdendo o controle, invadindo a pista contrária e batendo contra um caminhão boiadeiro e morreu no local. Um ônibus com trabalhadores da estrutura filmou a situação ali do acidente. As imagens foram publicadas em redes sociais, mostrando ali a força do impacto. O carro teve perda total e o caminhão acabou perdendo o controle, indo parar na área de vegetação, que fica na lateral da pista. Após esse acidente, houve a identificação no final da tarde e ontem as redes sociais começaram a publicar a identificação dessa vítima, que teria sido identificada como Manuel, que seria morador aqui de Três Lagos e teria ido até Campo Grande para adquirir esse veículo. E após a aquisição desse veículo, retornava para Três Lagos, quando aconteceu esse acidente fatal ali na divisa entre Ribas e Água Clara, já chegando em Água Clara, próximo ali ao Rio Verde, aonde é a delimitação dos municípios. Agora, é um inquérito policial que será conduzido pela delegacia de Ribas do Rio Pardo, que irá investigar o caso para poder também apontar o que houve. Se foi uma falha mecânica, se o motorista do carro, esse transagüência, acabou sofrendo mal súbito, ou se houve uma imperícia por parte do motorista da vítima fatal durante esse momento. Mas, conforme testemunhas passaram para a polícia, que seguiam atrás do carro da vítima e também atrás do caminhão boiadeiro, o carro teria invadido a pista contrária e batido de frente com esse caminhão, que acabou aí resultando nesse saldo negativo para a BR-262, em mais uma morte, mais um transagüência que perdeu a vida em um acidente grave na BR-262. Pois é, é lamentável, né, Alfredo? Nossos sentimentos a todos os familiares deste homem, né, desse motorista, muito triste mesmo, era uma pessoa bem querida aqui em Três Lagos, e a gente lamenta por mais esse acidente com morte nesta rodovia, a rodovia da morte, né, infelizmente. E aí a gente sempre fala, fala, fala da necessidade de duplicar a BR-262, até quando, né, a gente vai ficar noticiando, relatando casos assim como este triste. O Alfredo, mas a gente muda de assunto para falar agora de roubos. Três Lagos registrou aí mais dois roubos? Isso mesmo, Ana. Ontem foram dois roubos registrados em Três Lagos. O primeiro aconteceu por volta de 1h50 da manhã, quando um homem de 55 anos retornava para a residência, e durante esse trajeto, voltando para a casa dele, ele foi abordado por dois homens que estavam em uma motocicleta, e simulando estar armado, o garupa anunciou o assalto, tomando a moto da vítima. A vítima não soube passar características que pudesse identificar um dos suspeitos, mas relatou que a dupla de ladrões estaria em uma moto CG FAN 150 de cor preta. A polícia civil, por meio da primeira DP, vai investigar o caso, junto com o SIG, setor de investigações gerais, para tentar identificar os suspeitos desse crime. Horas depois, Ana, por volta de 11h, o assalto foi próximo à escola. Não foi repassado no boletim de ocorrência a localização dessa escola e nem a idade das vítimas, mas de acordo com o relato da mãe de uma dessas crianças, relatou que os filhos, irmãos, o casal, estavam retornando para casa após deixar o período matutino escolar, quando foram abordados por dois homens em bicicletas e um desses homens anunciou o assalto, exigindo o celular. O irmão mais velho tentou proteger a irmã, empurrando um dos criminosos, mas o criminoso acabou agredindo essa criança, criança essa que bateu num portão pedindo por socorro. Posteriormente, esses ladrões fugiram, levando o celular das vítimas, conforme o boletim de ocorrência. Caso esse também que será investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil e também pelo SIG, Setor de Investigações Gerais, que já está nas ruas de Traslagoas desde ontem, tentando captar imagens do Instituto Interno que consigam identificar esses ladrões para que os mesmos possam ser autuados e responder pelos crimes praticados contra a sociedade. E só para complementar, Ana, foi registrado durante a noite um boletim de ocorrência de morte a esclarecer aonde a Polícia Civil de Inocência foi chamada para comparecer em uma área rural, numa fazenda, aonde o capataz dessa fazenda, durante o trabalho ali de rondas para vistoriar os animais pertencentes a essa propriedade, acabou localizando uma ossada humana em uma área de vegetação, de preservação ambiental que fica dentro dessa propriedade rural. Após achar essa ossada, a ossada ligou para a polícia, a polícia é essa que acionou o serviço de polícia científica de Traslagoas e compareceram lá dois investigadores e também peritos, a qual foi feito ali todo o registro da área e posteriormente a retirada dessa ossada para fazer exames de DNA e investigação para saber de quem seria essa ossada. No boletim de ocorrência não tem o registro se havia sinais de ferimentos no crânio ou em algum desses ossos que estariam ali. Como já tem um avançado tempo, não há vestígios ali de tecido humano, apenas a ossada. Não foi possível ali a polícia identificar a forma da morte dessa pessoa, mas tudo indica que tenha sido uma execução e essa pessoa teria sido desovada naquele local e agora a polícia vai trabalhar para tentar identificar quem é essa pessoa que foi morta e desovada naquele local, tentar identificar os autores, a possível motivação e assim conseguir elucidar esse crime que foi registrado ontem após esse trabalhador rural encontrar essa ossada em uma área de mata que fica dentro de uma propriedade rural na região ali de Inocência. Tá certo, Alfredo. Obrigada, viu, pela tua participação e claro que a gente segue acompanhando este caso assim que a gente tiver mais informações, inclusive da identificação dessa ossada, dessa pessoa que teria sido morta aí na região de Inocência, a gente traz aqui no RCN Notícias e em todos os veículos do grupo RCN de Comunicação. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. E já já o Alfredo volta trazendo informações a respeito de um incêndio, viu, gente? Porque uma comerciante, ela teve uma conveniência incendiada e está precisando de ajuda para restabelecer, para reerguer, reabrir o seu estabelecimento. Já já nós vamos falar sobre esse assunto também. 6h55, 6h55min, a gente fala agora dessa decisão polêmica do STF, né, gente? Por oito votos a três, o Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu nesta terça-feira descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal. O julgamento foi concluído após nove anos de sucessivas suspensões. Com a decisão, o porte de maconha continua como comportamento ilícito, ou seja, permanece proibido fumar a droga em público. Mas as punições definitivas contra os usuários passam a ter natureza administrativa e não criminal. Dessa forma, deixam de valer a possibilidade de registro de reincidência penal e de cumprimento de prestação de serviços comunitários. A Corte deixou para a sessão de hoje a definição sobre a quantidade de maconha que deve caracterizar o uso pessoal e diferenciar usuários e traficantes. Pelos votos já proferidos, a medida deve ficar entre 25 e 60 gramas, ou seis plantas fêmeas de cannabis. O Supremo julgou a constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas para diferenciar usuários e traficantes. A norma prevê que penas alternativas de prestação de serviços à comunidade, advertência sobre os efeitos da drogas e comparecimento obrigatório a curso educativo. A lei deixou de prever a pena de prisão, mas manteve a criminalização. Dessa forma, usuários de drogas ainda são alvos de inquérito policial e processos judiciais que buscam o cumprimento das penas alternativas. A maioria dos ministros decidiu manter a validade da lei, mas entendeu que as punições previstas contra usuários não possuem natureza criminal. Durante a sessão, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele ressaltou que a corte não está decidindo sobre a legalização da maconha e que o consumo permanece como conduta ilícita. Em nenhum momento estamos legalizando ou dizendo que o consumo de drogas é uma coisa positiva. Pelo contrário, nós estamos apenas deliberando a melhor forma de enfrentar essa epidemia que existe no Brasil e que as estratégicas que temos adotados não estão funcionando porque o consumo só faz aumentar o poder do tráfico de drogas, afirmou o ministro Barroso. então ontem o STF julgou esse processo que já tramita tantos anos há nove anos no Supremo Tribunal Federal por oito votos a três. O STF então decidiu descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal. Então o porte de maconha ele continua como comportamento ilícito ou seja, ele permanece proibido fumar a droga em locais públicos mas as punições definidas contra os usuários passam a ter natureza administrativa e não criminal. Eu quero saber a sua opinião você que está na audiência do RCN Notícias o que você achou da decisão do STF em relação ao uso da maconha ao porte da maconha você é contra ou a favor dessa decisão do STF? Participe com a gente Facebook do JP News Facebook da Cultura e TVC e também tem o nosso WhatsApp 3509-7500 3509-7500 quero saber a sua opinião a respeito dessa decisão do STF Nós vamos ao intervalinho 6 horas e 59 minutos e a gente volta com muito mais informações vamos falar sobre esgoto moradores no bairro da cidade reclamando de esgoto em galeria céu aberto mau cheiro vamos falar de um tempo religioso também que tem enfrentado dificuldades pode ter que ser demolido daqui a pouquinho a gente vai falar sobre este e outros assuntos é rapidinho o nosso intervalo oferecimento sim car de tudo por você clínica velame hair agende seu diagnóstico gratuito estoque materiais de construção avenida capitão linton mancini 3565 sicob metal cred faça mais que uma escolha financeira hospital auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida e foco soluções inteligentes para condomínios e empresas rcn notícias dia das mães dos pais das crianças dos namorados natal nas datas mais importantes para sua família o grupo rcn vai dar presentes especiais para quem é tudo para você compre nas empresas participantes preencha o cupom virtual e concorra atenção para as empresas parceiras alternativa náutica e panificadora shopping do pão família é tudo mais uma promoção grupos rcn juntos a gente faz a diferença cartão auxiliadores do bem o cartão de descontos do hospital auxiliadora para toda a família com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações UTI e parcerias em produtos e serviços atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo whatsapp 99279 6422 cartão auxiliadores do bem construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção avenida capitão olinto mancini 3565 fone 3522 0454 venha construir com a gente você já conhece o simcard o cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local com o simcard os usuários tem diversos benefícios sem taxas sem mensalidades ou anuidades até 45 dias para pagar compras parceladas sem juros e aceito em vários segmentos do comércio tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal gerando economia agilidade e segurança simcard tudo por você fale com a simcard watts 998-68-6278 com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto e agora conta com toda a linha de blocos estruturais canaletas e pisos e pisos pavers de concreto apresentando resistência comprovada alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais comerciais e residenciais solicite seu orçamento Lages Premix Avenida Filito Miller 2309 Fone 3521-3785 A queda de cabelo pode ter várias causas e para cada uma delas existe um tratamento Clínica Velami Hair especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami protocolos personalizados tratamento clínico com acompanhamento de resultado agende seu diagnóstico gratuito não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima Clínica Velami Hair Watts 99242 9679 Há mais de uma década no segmento de terceirização a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria conservação e limpeza zeladoria ronda motorizada e jardinagem Tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp É desta forma que a Foco Serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor Há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall além de boxes para banheiros vidros, persianas e pisos laminados vendedores especializados em Três Lagoas concorra a uma casa com dois quartos mobília completa energia solar e muito mais é fácil participar compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN realizando seu sonho da casa própria acesse vive.com.br para mais informações Em 1949 nascia em Três Lagoas o Jornal do Povo com uma voz ativa e influente desde sua fundação contribuindo para o desenvolvimento de Três Lagoas e região hoje não é diferente há 75 anos o Jornal do Povo faz a diferença na vida da gente Jornal do Povo o passado e o futuro ligados pela informação Agora são 7 horas e 5 minutos Antônio Luiz 7 e 5 viu doutor olha só meio que de semana é assim mesmo a gente ficou perdido olha só a gente está recebendo aqui vários recadinhos as pessoas interagindo com a gente comentando sobre essa questão essa decisão do STF a Elisete Santos da Silva ela diz bom dia Ana o grupo RCN eu sou contra a maconha os problemas só vai piorar é a opinião da Elisete falando sobre essa decisão do STF eu quero saber sua opinião você pode mandar para a gente através do 3509-7500 3509-7500 é o WhatsApp da Cultura e da TVC ou você pode comentar também através do Facebook do JP News e do Facebook da Cultura e da TVC agora são 7 horas e 6 minutos 7 e 6 agora sim eu falo sobre a questão de esgoto gente porque esgoto lançado em galeria céu aberto no bairro Vila Zucão tem gerado reclamações os moradores reclamam do mau cheiro e da sujeira no local acompanhe a reportagem essa galeria céu aberto tem perturbado e tirado o sossego dos moradores do bairro Vila Zucão em Três Lagoas a galeria tem sido utilizada para o lançamento de esgoto causando sérios transtornos a comunidade local a situação que já se arrasta há anos é motivo de preocupação o mau cheiro é insuportável e se intensifica ainda mais nos dias mais quentes o local proporciona um ambiente propício para a proliferação de insetos e mosquitos além de animais peçonhentos representando um risco constante à saúde pública a Natália Martins Pereira moradora há nove anos no bairro Vila Zucão relata a angústia que vive diariamente aqui a situação é precária falar uma coisa para você bicho cobra escorpião esse dia nós pegamos uma cobra aí matamos porque como que passa as crianças passam aqui fedor ninguém aguenta mosquito pelo amor de Deus dá cinco horas da tarde enche enche de mosquito e aqui está sentindo o cheiro e quando liga esse cana aqui que a Sanesu que liga fica pior fica horrível esse cheiro aqui ninguém aguenta comer a gente tipo assim ficar na frente de casa para a criança brincar não tem como porque vou falar uma coisa é muito fedida aí vem gente de longe com carretinha e tudo joga lixo aqui olha lá está vendo aquelas portas de guarda roupa foi um homem que veio de carro só que não conseguiu parar ele você entendeu Natália diz que durante o dia a empresa responsável pelo esgoto tem fechado a boca do cano para evitar que o esgoto seja lançado na galeria mas à noite segundo ela a empresa abre inacreditável fede demais aqui moço quem mora aqui não aguenta não aguenta ficar aqui eu moro aqui há nove anos nove anos é de jeito nove anos e eu vou falar uma coisa olha lá aquela crosta lá aqui tinha bichinho tinha tartaruga menina estava mais bonitinho esse rio que estava mais limpo agora está feio demais olha o menino entra ali dentro a situação o nosso cinegrafista mostrar aqui para a gente Maxivo a gente pode comprovar o que essa moradora realmente está falando porque é muito mau cheiro gente é insuportável ficar nessa região da cidade principalmente com esse sol quente e para agravar ainda mais a situação olha a quantidade de lixo que tem aqui no local infelizmente muitos moradores acabam não colaborando jogando lixo aqui conforme essa moradora disse pessoas moradores de outros bairros da cidade acabam vindo aqui fazendo descarte de lixo nessa região comprometendo ainda mais a situação agravando ainda mais a situação desse buracão Eliseu Ramos Siqueira também reclama da situação com a água parada o povo fala da dengue mas a dengue está aí dentro tudo parado caça água no cor suja fedida a noite não suporte fedor disso aí a noite então o problema aqui está difícil Cleonice Pires mora há mais de 30 anos na Vila Zucão e explica que a situação tem dificultado até mesmo nas atividades mais simples do dia a dia tem dica insuportável não dá nem para você comer aqui com esse mau cheiro eu não sei o que é que esse povo solta dentro desse buracão gente eu não sei que é insuportável esse fedor de febre pra mim solta aí dentro só pode que não tem isso o pernilão tem tempo de comer nós de noite tem pernilão demais demais da conta minha filha além do mau cheiro provocado por conta desta galeria céu aberto os moradores reclamam ainda da falta de iluminação pública nesta passarela que foi construída para facilitar o acesso dos moradores entre o bairro São João e Vila Zucão segundo os moradores a fiação foi furtada aqui do local e há meses esta região está às escuras tudo queimado não tem nenhum acesso ainda tudo queimado já cansei de ligar na prefeitura veio um cara aí tem que esperar a prefeitura liberar o frio e quando essa prefeitura vai liberar esse fio que ela está com mais dois meses furtaram o fio aí? é roubaram os ladrões roubaram o fio estamos sem fio faz tempo? ela está com os dois meses já a fia roubaram a primeira vez e aí colocaram de novo e aí arrancaram de novo aí eles não vieram mais arrumar aí a ponte está escura que nem um breu de noite não tem quem passa porque eu não passo a galeria céu aberto faz parte do curso de água do córrego da onça já mostramos em reportagens anteriores a situação do córrego da onça curso de água que atravessa três lagoas e desemboca no rio Paraná que está em estágio avançado de assoreamento as três lagoas que dão nome à cidade fazem parte da bacia hidrográfica do córrego da onça que corta parte de bairros da cidade e atravessa a BR-262 no perímetro urbano de três lagoas e é justamente nesse trecho do bairro Vila Azucão que os moradores reclamam do esgoto e mau cheiro no período de chuvas existe uma vazão de água no córrego no entanto no período de estiagem fica boa parte do tempo seco no trecho que ainda tem água ela é muito escura devido ao descarte de efluentes situação que persiste há anos nesse córrego e que já foi objeto de ações na justiça para sua recuperação mas até hoje nada foi feito o mau cheiro predomina nessa região do córrego que não possui vazão o suficiente para o descarte de efluentes olha aí né gente o problema então desta galeria céu aberto ali no bairro Vila Azucão até o fechamento desta matéria até este exato momento até a exibição desta reportagem nós não obtivemos respostas da Sanessu e nem da prefeitura para este problema nós entramos em contato com a prefeitura e com a Sanessu para saber o porquê deste problema deste esgoto na galeria céu aberto o que pode ser feito para resolver e amenizar esta situação principalmente o mau cheiro e todo o transtorno mas até o momento nem a prefeitura e nem a Sanessu se manifestaram acerca deste problema 7 horas e 13 minutos 7 e 13 falando ainda em esgoto nós elaboramos uma reportagem a respeito da situação do esgoto em Três Lagoas antes mesmo deste problema antes da gente ter feito esta reportagem desse problema na galeria ali no bairro Vila Azucão falando justamente como que está a questão do esgoto em Três Lagoas qual é o percentual a gente acompanha então agora uma reportagem falando como que está a questão da rede coletora de esgoto em Três Lagoas acompanhe de acordo com o último censo do IBGE referente ao ano de 2022 e divulgado no início deste ano 80,40% das residências em Três Lagoas dispõem da cobertura da rede coletora de esgoto o município perde apenas para a cidade de São Gabriel do Oeste que tem 82,85% de cobertura nos últimos 15 anos de acordo com o gerente regional da Sanessu Adilson Bahia houve um crescimento significativo no número de domicílios com esse tipo de infraestrutura dos últimos 15, 20 anos e o mais importante quando a gente fala sobre esgotamento sanitário que é gerido pela empresa Sanessu é que todo esgoto coletado da Sanessu é 100% tratado conforme a legislação vigente todo esgoto é tratado para depois ser lançado no corpo hídrico essa é a importância da empresa do Mato Grosso do Sul em relação ao esgotamento sanitário porque se você for ver a realidade de outros estados do Brasil muito esgoto que é coletado é lançado em natura no corpo hídrico e Sanessu é 100% tratado conforme as premissas das legislações vigentes para depois ser lançado no corpo hídrico até para evitar a contaminação dos corpos hídricos Um dos pontos considerados importantes pelo gerente é em relação ao planejamento para a execução das obras de esgoto já que no passado o asfalto era danificado com corte para a instalação da rede Desde quando eu assumi a gerência aqui em 2016 e ele assumiu em 2017 isso foi uma premissa do prefeito Guerreiro e hoje também é do nosso governador Hidel todo local que está sendo feito pavimentação com drenagem ou sem drenagem e recapeamento é colocada em infraestrutura de água e esgoto então todos esses locais a gente deixa a infraestrutura para evitar o transtorno ter que ir lá cortar fazer uma ligação nova de água ou de esgoto então a gente faz um trabalho em parceria maciçamente com o secretário de obra com o Asmar todas as obras estão muito bem alinhadas inclusive na Vila Aro que vai sair um trecho de pavimentação estamos colocando a infraestrutura de água e esgoto para depois vir a pavimentação o executivo já fez a drenagem e está aguardando a Sanessu colocar água e esgoto em todo esse trecho para depois executar a pavimentação a Sanessu investe atualmente na construção da terceira estação de tratamento de esgoto segundo o gerente regional da empresa são mais de 50 milhões de reais em investimentos nesta área também já na perspectiva de atender o crescimento do município que a tendência é crescer da rua Azurias Ribeiro sentido ao município de Selvíria essas obras estão em torno de investimentos de 57 milhões e hoje o que está em execução está em torno de 25 milhões de reais essas obras de água e esgoto que está em andamento então além da ETE estamos também atualmente com a obra de esgoto na região da Vila Aro e depois vamos fazer o bairro Montanini que são os grandes vazios que ainda falta das obras de esgoto que está em execução De acordo De acordo com o gerente regional da Sanissu Três Lagos tem quase 50 mil ligações de esgoto e já passou dos 90% de cobertura de esgoto percentual maior se comparado aos 80% divulgados pelo IBGE referente ao censo de 2022 e já atingiu a universalização O município de Trilagoas conforme a GEMES a nossa agência reguladora já está universalizado esgoto porque o esgoto ele tem que estar acima de 90% a água tem que ser acima de 95% e o esgoto 90% então Trilagoas já está universalizado tanto água como esgoto Tá aí né muito bom isso essa cidade ter essa cobertura de esgoto embora ainda a gente saiba que alguns pontos ainda não dispõem da rede coletora de esgoto mas nos últimos anos a Sanissu enfim o governo do estado investiu muito em esgoto segundo o Adilso gerente regional da Sanissu Três Lagoas hoje já é considerado uma cidade universalizada em relação a esgoto 7h18 7h18 ainda falando sobre Sanissu gente atenção os moradores do bairro Montanini a Sanissu comunica que nesta quarta-feira poderá haver intermitência ou falta de água no bairro Montanini e adjacência a interrupção no fornecimento de água poderá ocorrer agora no período da manhã até as 22h e a empresa diz que será feito todo possível para minimizar o tempo deste serviço a Sanissu reforça a importância de ter caixa d'água no imóvel pois garante o abastecimento contínuo em caso de interrupção temporária por razão de reparos emergenciais ou manutenção na rede de distribuição a empresa ainda reforça a importância de evitar o desperdício de água no dia a dia fica aí a dica então atenção os moradores do Montanini toda essa região da cidade outros bairros próximos hoje pode haver a falta de água devido a necessidade de interrupção na rede devido as obras que a Sanissu tem executado nesta região conforme o gerente regional da Sanissu explicou 7h19 7h19 minutos um outro problema gente as obras para construção não outro problema não agora uma solução daqui a pouquinho vou falar do problema de uma igreja aqui de Três Lagos agora eu falo de uma solução muito bacana que o governo do estado vai fazer para inocência olha que bacana as obras para construção de um novo aeródromo em inocência na região leste de Mato Grosso do Sul já começaram com investimento de 15 milhões de reais do governo do estado o novo dispositivo contará com a implantação das pistas de pouso e decolagem e também de um taxiway que conecta a pista principal ao pátio do pátio de aeronaves e também do alambrado operacional para acompanhar o ritmo de crescimento e desenvolvimento econômico do município escolhido inclusive para ter a primeira planta de celulose da Arauco no Brasil com previsão de início de operação em 2028 o governo do estado tem realizado uma série de investimentos em infraestrutura a obra já possui cerca de 15% de execução e os serviços devem ser finalizados até o meio do ano que vem o governo está trabalhando arduamente para concretizar o maior plano de investimento aeroviário da história do estado o plano estadual prevê investimento de 250 milhões de reais para a construção de novos aeroportos a estruturação de alguns já existentes e a reforma de outros bem como a implantação de dispositivos onde não existem então Inocência terá um aeroporto agora por conta desta fábrica de celulose da Arauco Arauco vai começar inclusive agora em julho já o serviço de terraplanagem para a construção da fábrica de celulose uma das maiores do mundo por conta disso por conta desta fábrica o governo do estado está construindo também um aeroporto em inocência a ideia do governo do estado é melhorar vários aeroportos de Mato Grosso do Sul inclusive de Três Lagos como nós mostramos em reportagem aqui na semana passada o aeroporto de Três Lagos terá a pista ampliada terá novos hangares a ideia do governo do estado é que Mato Grosso do Sul inclusive possa ter voos regionais então por isso desses investimentos nesses aeroportos sete e vinte e dois agora sete horas e vinte e dois minutos agora sim a gente fala a respeito desse templo religioso haitianos que residem em Três Lagoas eles não conseguem gente um alvará de funcionamento do templo religioso que eles frequentam eles temem que tenham que desocupar o local que foi construído com muito esforço a reportagem é do Israel Espíndola este é o templo religioso dos haitianos evangélicos que foi construído no bairro Real Parque durante a construção o pastor que também é pedreiro nos contou da dificuldade que tiveram para executar a obra além de não terem tantos recursos financeiros o pastor alega que fiscais da prefeitura estavam sempre na obra exigindo documentos ou algo que impedisse a sua execução os imigrantes haitianos deixaram o país de origem e vieram para Três Lagoas em busca de novas oportunidades no templo eles celebram cultos cantam e dançam em busca da paz que não encontraram na terra natal mas os fiscais da prefeitura novamente exigem algo que não está ao alcance desses imigrantes a última é a construção de um estacionamento para seis carros como explica o pastor Lourdes Jean a prefeitura já mandou para nós aqui nessa obra como contemplo religioso mas ele pediu também para nós dar seis vagas de carro aqui estacionamento mas no caso desse ia mas não tem não tem não tem um lugar para fazer e também aqui nós comprar esse lote parcelamento no loteamento lá de Três Lagoas fica difícil para nós pagar como que nós somos imigrantes nós somos estrangeiros vêm buscar uma vida aqui em Três Lagoas no Brasil para nós sustentar a família mas não dá para me comprar mais um terreno não dá para nós comprar mais um terreno para dar estacionamento caso não deixe um espaço para os seis carros o alvará não será liberado pela prefeitura e os haitianos correm o risco de serem despejados do local mas o prefeitura aí pedir para nós que tem que ser estacionamento aí se não foi isso aí eles falam o que nós temos que desocupar aí ou ele vai lá do 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 templo mas vai ficar bem complicado para nós o templo religioso serve para que os haitianos encontrem um minuto de paz e também resgatar as suas culturas acontece que o templo não consegue o alvará de funcionamento justamente por conta da comunicação e a prefeitura agora exige a construção de estacionamento para seis carros o pastor comentou com a nossa equipe de reportagem que a vida no Haiti está muito difícil e que viu em Três Lagos a oportunidade de criar a família longe da violência da guerra a maior dificuldade que este povo enfrenta por aqui é a língua portuguesa e é no templo religioso que os haitianos recarregam as energias para suportar todas as dificuldades que lhe foram impostas por isso a importância do templo religioso quando nós chegamos aqui mas nós somos crente nós está vendo é necessário que nós temos um lugar para nos adorar ao Senhor mas é agora mas eu não queria as pessoas que são crentes quando eles não tinham um lugar para adorar mas as cabeças deles vão começar a pensar algumas coisas e devido a estar bem eles que não falam português não podem congregar na igreja do pastor brasileiro porque eles não entendem eles não falam por causa disso como que sou sair de lá do Haiti líder mas eu vi é necessário construir esse templo para os haitianos adorar o Senhor nós entramos em contato com a prefeitura de Três Lagoas para saber sobre a situação e se essas exigências se aplicam a outros templos religiosos agremiações onde há aglomerações de pessoas mas até o fechamento desta edição não obtivemos resposta tá aí né gente um problema social também enfim um problema para ser resolvido para ajudar esses haitianos esse grupo de pessoas que veio de fora em busca de oportunidades aqui em Três Lagoas agora encontrando dificuldades para regularizar esse templo religioso deles a gente vai continuar buscando informações junto com a prefeitura para ver o que pode ser feito para ajudar esses haitianos não ter que desmanchar o templo religioso deles ali o local sagrado né o pessoal tão sofrido aí que veio para Três Lagoas em busca de oportunidades para que eles continuem realizando seus cultos ali né enfim 7h27 agora 7h27 vamos ao intervalo vamos antes do intervalinho o Totó tem um recadinho para a gente agora né Totó isso mesmo Ana olha é tudo que você precisa em materiais de construção você vai encontrar na estoque em materiais de construção ou seja todas aquelas ideias para transformar a sua casa estão ali na estoque em materiais de construção e também em materiais para o acabamento e mais ainda você participa comprando na estoque em materiais da construção da promoção Casa dos Sonhos aqui do Grupo RCN lá tem cupons virtuais para você preencher e de repente né ter essa casa maravilhosa aí nas suas mãos visite a estoque em materiais de construção lá tem tudo os seus projetos se tornam realidade na estoque em materiais de construção na Capitão Olinto Mancini 3565 pertinho do Cristo Ana agora são 7h28 7h28 agora sim intervalinho e a gente já volta oferecimento sim car de tudo por você clínica velame hair agende seu diagnóstico gratuito estoque materiais de construção Avenida Capitão Linton Mancini 3565 Cicobi Metalcred faça mais que uma escolha financeira hospital auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida e foco soluções inteligentes para condomínios e empresas RCN Notícias Ei qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Tres Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Como são Casa dos Sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos Sonhos Grupo ICN Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521-0789 ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 para saber mais Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira Você já conhece o SimCard o cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local com o SimCard os usuários têm diversos benefícios sem taxas sem mensalidades ou anuidades até 45 dias para pagar compras parceladas sem juros e aceito em vários segmentos do comércio tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal gerando economia agilidade e segurança SimCard tudo por você fale com a SimCard Wats 998-68-6278 Cartão Auxiliadores do Bem o cartão de descontos do hospital auxiliadora para toda a família com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações UTI e parcerias em produtos e serviços atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422 cartão auxiliadores do bem Há mais de uma década no segmento de terceirização a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas a empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria conservação e limpeza zeladoria ronda motorizada e jardinagem tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help é desta forma que a Foco Serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas A queda de cabelo pode ter várias causas e para cada uma delas existe um tratamento Clínica Velami Hair especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami Protocolos personalizados tratamento clínico com acompanhamento de resultado Agende seu diagnóstico gratuito Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima Clínica Velami Hair Watts 99242-9679 Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor Há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall além de boxes para banheiros vidros, persianas e pisos laminados Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos Solicite seu orçamento sem compromisso pelo Watts 984424443 Rua Irmã Rosita 59 Vila Aro ao lado da Made Minas Madeforro valorizando seu ambiente O Grupo RCN e a Influx Escola de Idiomas apresentam terceira temporada do Café com Negócios o maior evento de empreendedorismo e networking de Três Lagoas e região o próximo encontro acontece no dia 5 de julho às 7 da manhã no Papilom Bifê do Centro ingressos disponíveis na Influx Escola de Idiomas aproveite para expandir seus relacionamentos trocar experiências e fortalecer parcerias estratégicas lembrando que as vagas são limitadas apoio Ener3 JVN Aço Sebrae e Grandes Lagos realização Márcio Viegas em 1949 nascia em Três Lagoas o Jornal do Povo com uma voz ativa e influente desde sua fundação contribuindo para o desenvolvimento de Três Lagoas e região hoje não é diferente há 75 anos o Jornal do Povo faz a diferença na vida da gente Jornal do Povo o passado e o futuro ligados pela informação RCN Notícias Agora às 7 horas e 34 minutos você está acompanhando o RCN Notícias e eu quero falar sobre o pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora que é onde você encontra tudo o que você precisa para a sua saúde lá você tem 15 médicos cerca de 15 médicos clínicos tem também especialistas o dia todo e todos os dias tem também o Centro de Especialidades Médicas que é onde você encontra médicos especialistas uma equipe multidisciplinar tudo à sua disposição oferecendo o melhor tratamento e também são mais de 20 convênios atendidos além do particular neste hospital que existe aí há mais de 105 anos sempre oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região Ana 7 horas e 35 minutos agora 7h35 muito bom dia a todos muito obrigada pela audiência pela sintonia quero agradecer a participação dos nossos internautas ouvintes telespectadores interagindo com a gente sobre os assuntos que estamos comentando a Adelita Guedes ela comenta sobre essa questão da maconha da decisão do STF ela diz bom dia Ana Cristina essa decisão do STF só vai fazer aumentar o consumo da maconha já que a punição será administrativa ou seja uma advertência sobre os efeitos das drogas e imposição de medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo é a opinião da Adelita a respeito desta questão do STF sobre essa decisão sobre o porte da maconha o Josué Cardoso dos Santos ele diz olha sou totalmente contra o STF legislar ainda mais um assunto que a maioria da população é contra obrigada viu gente pela participação de vocês aqui a gente respeita a opinião de cada um a Sônia Magda Inácio ela está perguntando sobre a questão do esgoto no bairro da Lapa agora em pouco nós falamos sobre essa questão do esgoto em Três Lagos e ela pergunta aqui no bairro da Lapa quando teremos rede de esgoto precisa verificar viu Sônia vou até entrar em contato com a Dilso da Sanissu para verificar porque o bairro da Lapa é um bairro antigo pode ser que seja em uma rua ou outra que não tenha a rede coletora de esgoto enfim vamos verificar essa questão tá bom gente muito obrigada pela participação de vocês o Altair Pedro da Silva também está acompanhando o RCN Notícias lá no assentamento Paulistinha na MS 320 obrigado a todos vocês também da Zona Rural pela audiência 7h37 agora 7h37 uma conveniência a gente pegou fogo neste final de semana e a dona a proprietária desse estabelecimento comercial que havia aberto o local há pouco tempo para ganhar a sua independência financeira ela acabou tendo que amargar aí um prejuízo muito grande por conta da destruição do estabelecimento o repórter Alfredo Neto esteve no local e traz as informações para a gente sobre este assunto o trabalho de uma vida o sonho para um futuro melhor assim são muitos que sonham em abrir um próprio comércio um negócio aonde possa ganhar o seu próprio lucro ser o seu próprio patrão infelizmente alguns desses sonhos acabam parando no meio do caminho por conta de coisas adversas às suas vontades desta forma no domingo uma comerciante acabou tendo seus sonhos parados por conta de um incêndio que teria começado em um freezer que ficava nessa parede que após um curto-circuito acabou se alastrando tomando conta de todo o comércio e causando um prejuízo superior a 50 mil reais e agora fica para esta empresária tentar se reconstruir com a ajuda de familiares e amigos Beatriz depois da surpresa desagradável que é chegar e ver o sonho de uma vida destruída por conta do fogo como está esse trabalho de reconstrução cara é uma missão impossível que me mantém de pé Deus é Deus que minha família e meus amigos né Beatriz como que foi na madrugada de domingo quando você recebeu a informação desse incêndio como que que se deu esse incêndio conta um pouco pra gente como que foi essa informação chegar a ver a situação e como que está sendo o trabalho de reconstrução é coração partido é que é nosso ganha pão né tanto meu quanto da minha mãe do meu filho meus irmãos eu sou mãe solteira também sozinha e é como se tivesse desabado o meu chão na hora que eu recebi a notícia na hora que eu acordei sete horas para trabalhar olhei meu celular com aquelas ligações aquelas chamadas todo mundo via tá pegando fogo tá pegando fogo aí eu desabei eu desabei entrei para o banheiro para tomar banho desabando tô desabando até agora mas tô de pé tô de pé tô tentando já não tava fácil já tava difícil pra gente manter já tava pensando até em vender agora acontece isso eu não consigo tirar o nada e o que indica que o corpo de bombeiros conseguiu levantar que teria sido um curto circuito né que teria causado esse curto na geladeira começou na geladeira e subiu pra fiação aí pegou na fiação inteira aí foi pro forro passou pra outra geladeira passou pra outra geladeira deu pt na geladeira e forro e fiação um prejuízo umas percadurias é um prejuízo grande pra quem já não tava bem né é imenso pra mim não cabe no meu bolso eu sem ajuda que eu tô pedindo ajuda do pessoal de todo mundo eu não sei o que eu faria acho que eu Beatriz pra quem tá em casa quem tá nos assistindo e deseja ajudar qual PIX que a pessoa pode fazer a doação ou pode entrar em contato com você pra perguntar o que pode ajudar o que for meu número meu contato meu celular ele é meu PIX e pra entrar em contato comigo também 67 992 991 desculpa 07 4296 tá aí né gente se você pode e puder colaborar com esta comerciante né que teve a conveniência incendiada destruída aí entre em contato com ela participe dessa vaquinha solidária pra ajudar ela a reabrir o seu estabelecimento comercial 7h41 agora 7h41min a gente fala agora sobre saúde porque o diabetes é uma das doenças mais comuns no Brasil o ministério da saúde estima que cerca de 20 milhões de pessoas já convivem com a doença no país e cada vez mais pessoas jovens estão iniciando o tratamento mais cedo e isso indica que muitas pessoas não têm seguido os hábitos alimentares e comportamentais de forma correta acompanha a reportagem o Gerson tem diabetes há 28 anos o histórico dele vem de família pai e irmã também foram diagnosticados com a doença de lá pra cá o tratamento se mantém contínuo e acompanhado de perto pelos profissionais de saúde o pai só passou a insulina nos primeiros dias achei ruim depois acostumei outro dia na parte da manhã eu tomava uma dose antes de dormir tomava outra aí de repente era uma médica eu até esqueço o nome dela falou ó Sô Gerson a insulina está ruim pra você controlar você tem que tomar uns remédios aí ela me passou uns remédios aí eu já lembro muito bem dele que eu estou acostumadíssimo com ele que é o Xiguidu e o Nesina Pio que toma ele até hoje controlo até os médicos que tem tempo que muda os médicos aí me elogia falar que eu estou conseguindo um bom controle porque ontem mesmo ontem na manhã eu purei o dedo deu 68 quando recebeu o resultado positivo o Gerson ainda estava na ativa e fazia parte do efetivo policial naquele dia a vida dele mudou totalmente e a saúde passou a ter um valor ainda maior mas eu como de tudo os médicos falam você não vai estar com vontade de comer um negócio pode comer eu como eu faço doce aqui em casa eu como é pouquinho também ele fala você está fazendo exercício ele descobre também o dia 26 de junho é marcado pelo dia nacional do diabetes a doença causa falta de insulina ou a incapacidade do hormônio de exercer as funções no corpo assim elevando a taxa de glicose no sangue em três lagoas cerca de 8.300 pessoas têm diabetes sendo a maioria delas mulheres com 4.900 diagnosticadas mas esse número ainda pode estar subnotificado de acordo com a secretaria municipal de saúde o diabetes é classificado em dois tipos o 1 e o 2 o 1 é mais diagnosticado em crianças mas ele ainda é menos frequente o tipo 2 é o mais prevalente sendo diagnosticado em pessoas com idade mais avançada acima dos 40 anos porém os dois tipos da doença têm atingido cada vez mais as pessoas mais jovens o diabetes está principalmente associado a fatores genéticos e também aos maus hábitos alimentares e o sedentarismo que podem causar a obesidade como explica o médico e diretor de saúde coletiva Vinícius Neves A diabetes tipo 2 tem uma relação familiar importante porém o estilo de vida é muito mais determinante até então a gente tem pessoas que tem familiares com diabetes na família mas consegue controlar bem e não desenvolver e tem pessoas que desenvolvem as vezes o diabetes sem mesmo ter algum familiar então são fatores a questão familiar você não controla mas controlando os fatores de risco que é a questão da alimentação do peso da atividade física isso você consegue de repente evitar de desenvolver se não tratada a doença evolui para quadros graves como a hipertensão e também pode causar acidente vascular cerebral o AVC que é uma das principais causas de mortes no Brasil quando diagnosticadas as pessoas com diabetes precisam mudar completamente os hábitos e a alimentação para conseguir manter o controle do açúcar no sangue a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é controlar a alimentação e aí passar para um profissional de preferência o nutricionista que sabe ajudar a pessoa a manter coisas que de repente ela gosta de se alimentar para que ela não perca o prazer na alimentação inclusive mas também controlar aquilo que vai mexer demais no açúcar do sangue dela então o controle da alimentação é fundamental aliado a isso medicações que vão precisar ser necessárias mas também uma prática regular de atividade física em atividade física pode ser que a pessoa tiver preferência ou aquela que ela conseguir fazer com maior frequência a gente costuma dizer que a atividade física ideal é aquela que a pessoa consegue fazer e continuar então pode ser caminhada pode ser academia pode ser dança pode ser jogar algum esporte praticar qualquer coisa desde que ela consiga perder calorias naquilo então precisamos desses três componentes a medicação o controle da alimentação e a prática regular de atividade física sem qualquer um deles o controle nunca vai ser adequado com o avanço da ciência foram descobertas novas formas de tratamento e medicamentos alguns foram incorporados pelo SUS como medidor de glicose pelo dedo outros ainda só estão disponíveis na rede privada como os dispositivos subcutâneos e a bolsa de insulina que são encontrados por um alto valor e dificultam o acesso para Vinícius os avanços são importantes e contribuem para quem depende do tratamento tem, a gente tem diversos medicamentos que nas últimas décadas tem aparecido assim que tem principalmente postergado a questão da pessoa precisar realmente tomar insulina e mesmo as insulinas tem surgido novas insulinas melhores então as que eram lá no início causavam muita rejeição depois a gente passou por um tipo de insulina que a gente ainda utiliza bastante mas a pessoa às vezes tem que tomar duas, três, quatro vezes no dia hoje a gente já tem insulinas que você toma uma vez no dia e o controle é melhor tem medicações orais também que já tem também conseguido fazer um controle muito bom da diabetes então hoje a gama de medicamentos é bastante disponível são vários diferentes para funções diferentes e aí o profissional médico pode manejar isso conforme a individualidade de cada um conforme cada pessoa para que ela evite chegar na insulina e se chegar também tem alternativas boas que evite o número de picadas em excesso o município de Três Lagoas oferta um programa de controle e combate ao diabetes que conta com uma equipe multiprofissional que inclui educadores físicos nutricionistas psicólogos e clínicos especialistas sete horas e quarenta e oito minutos sete e quarenta e oito agora vamos para a capital para Campo Grande vamos ao vivo com a participação do Matheus Adriano que atualiza a gente sobre a situação do Pantanal Matheus Adriano bom dia para você bom dia Ana bom dia a toda a nossa audiência isso aí eu venho mais uma vez atualizar a situação dos incêndios lá no bioma o LASA que é o laboratório de aplicações de satélites ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro publicou uma nota técnica avaliando a situação do fogo no Pantanal segundo os pesquisadores a probabilidade da área queimada exceder dois milhões de hectares até o final de dois mil e vinte e quatro é superior a oitenta por cento essa análise foi feita com base na evolução das áreas afetadas pelo fogo e também condições climáticas no Pantanal de primeiro de janeiro até 23 de junho de dois mil e vinte e quatro segundo Gustavo Bichos que é diretor de comunicação da ONG SOS Pantanal uma ONG que realiza pesquisa e levantamento de dados do bioma pantaneiro as áreas mais afetadas pelo fogo estão justamente onde a água dos rios costuma inundar nas épocas de cheia no Pantanal de acordo com o portal Pantanal em alerta do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul neste exato momento mil setecentos e cinquenta e nove focos de calor estão ativos em trinta e uma propriedades espalhadas por quatro municípios a boa medida é que a situação melhorou um pouco com a mudança do tempo na região a umidade relativa do ar que estava na casa dos trinta por cento agora está em oitenta e oito por cento a temperatura também abaixou e agora está fazendo quinze graus isso significa um pequeno alívio mas apenas essa mudança no tempo não é suficiente para resolver a situação nesse momento o trabalho de combate a chamas é feito com a ajuda de aeronaves e uma equipe da Força Nacional deve chegar ainda essa semana ao Pantanal para ajudar nas ações a gente segue acompanhando e segue torcendo para que esse trabalho tenha êxito para que o Pantanal possa se recuperar o mais rápido possível com certeza Matheus muito obrigada viu pela tua participação um ótimo dia para você e para toda a equipe da CBN Campo Grande emissora integrante do grupo RCN de comunicação sete e cinquenta intervalinho e a gente já volta com mais informações Oferecimento Simcar de tudo por você Clínica Velami Hair Agende seu diagnóstico gratuito Estoque materiais de construção Avenida Capitão Linton Mancini 3565 Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida e foco soluções inteligentes para condomínios e empresas RCN Notícias Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI investindo no RDC além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada entre em contato pelo 3521 0789 ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 para saber mais Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 fone 3522 0454 venha construir com a gente A queda de cabelo pode ter várias causas e para cada uma delas existe um tratamento Clínica Velami Hair especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami protocolos personalizados tratamento clínico com acompanhamento de resultado agende seu diagnóstico gratuito não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima Clínica Velami Hair Watts 99242 9679 Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos mobília completa energia solar e muito mais é fácil participar compre cadastre-se pelo QR Code e concorra sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN realizando seu sonho da casa própria acesse vive.com.br para mais informações O Grupo RCN e a Influx Escola de Idiomas apresentam terceira temporada do Café com Negócios o maior evento de empreendedorismo e networking de Três Lagoas e região o próximo encontro acontece no dia 5 de julho às 7 da manhã no Papilom Bufê do Centro ingressos disponíveis na Influx Escola de Idiomas aproveite para expandir seus relacionamentos trocar experiências e fortalecer parcerias estratégicas lembrando que as vagas são limitadas apoio Ener3 JVN Aço Sebrae e Grandes Lagos realização Márcio Viegas vem aí o principal evento esportivo da região segunda corrida Unimed Três Lagoas é no dia 6 de julho às 18 horas no Shopping Três Lagoas corridas de 5 e 10 quilômetros e caminhada atrações confirmadas banda Escambau A4 praça de alimentação Abrasel Espaço Kids Acesse o site recebedigital.com.br e faça sua inscrição realização Unimed Três Lagoas Apoio CAD e Med Foco Serviços e Unicred Eleva RCN Notícias 7h54 agora 7h54 os atletas que fazem parte da equipe de luta de braço aqui em Três Lagoas vão competir neste final de semana em um torneio nacional porém alguns alunos que fazem parte do centro de treinamento eles foram classificados e estão enfrentando dificuldades para conseguir participar o repórter Emerson Willian tem as informações Uma equipe de atletas aqui de Três Lagoas foi selecionada para competir no 45º Campeonato Brasileiro de Interclubes de Luta de Braço mas alguns destes alunos ainda não conseguiram finalizar a inscrição para este torneio por conta da dificuldade de recursos financeiros sobre este assunto eu vou conversar com a Silene Soares que é vice-presidente do CTMS que vai falar para a gente sobre o campeonato e sobre esse incentivo também necessário Mas Cirlei antes da gente iniciar eu gostaria que você falasse sobre a importância desse campeonato para estes alunos aqui de Três Lagoas Primeiro quero agradecer a oportunidade do RCN de estar aqui com a gente levando ao conhecimento de toda a população três-lagoense as nossas necessidades aqui ainda eu sou Cirlei Soares presidente do CTMS esse aqui de Três Lagoas e a gente está aqui na batalha porque vai acontecer agora nesse final de semana dia 29 e 30 na cidade de Indaiatuba São Paulo 45º campeonato brasileiro de intercubos de luta de braço e a gente está na batalha aqui ainda com alguns atletas que se prepararam treinaram durante todo esse tempo mas que infelizmente por condições financeiras a gente não vai conseguir levar no mínimo quatro atletas aqui de Três Lagoas para competir nesse final de semana Qual é importante esse campeonato? Porque caso eles sejam classificados o nome deles já está garantido no Mundial pelo que eu fiquei sabendo Exatamente esse campeonato é um campeonato classificatório para o Mundial do próximo ano então aqueles que ficar lá entre os três primeiros melhores já garante a sua vaga para o Mundial do ano que vem Tem grandes nomes aqui de Três Lagoas que não vão conseguir ir por conta da questão dos recursos né Cirlei? Temos sim a gente está com um atleta aqui que está se destacando que é o caso do nosso aluno Adriel que compete na categoria sub-15 tem grandes chances de ser campeão até um campeão mundial quem sabe mas infelizmente as condições financeiras não ajudam para ele estar competindo nesse brasileiro Se alguém tiver interesse em fazer a doação e financiar na verdade essa inscrição e a alimentação também para esses alunos como que faz? Se tiver alguém que tiver interessado a gente está precisando no mínimo de mil reais para levar no mínimo mais quatro atletas que tem condições de ir no campeonato disputar e trazer medalha para a gente também é só procurar a gente através do telefone é 67-992-29-7207 que é comigo mesmo Sirley Soares vice-presidente do CTMS ou com o Eduardo Ferreira também que é o presidente do CT o telefone dele é 67-991-25-0242 e a chave Pix para quem quiser fazer alguma doação para a gente estar levando esses atletas como eu falei que tem grande chance de competir e trazer medalha também garantir seu nome na vaga para o Mundial do ano que vem chave Pix 67-992-29-7207 que é comigo mesmo Lembrando que este torneio já vai acontecer agora neste final de semana então é super importante que esses alunos que ainda não conseguiram consigam já finalizar essa inscrição nessa semana Na verdade as inscrições já se encerraram no dia 21 mas se a gente conseguir o apoio para levar esses atletas a gente ainda consegue fazer a inscrição deles lá ainda sim com certeza e a gente fica aí na torcida quem puder ajudar qualquer valor é de suma importância para a gente estar levando esses alunos nossos aqui É importante levar o nome de Três Lagoas do esporte de Três Lagoas a nível nacional e consequentemente casos classificados a nível internacional É esse o nosso objetivo levar esses meninos para voar cada vez mais alto porque a gente vê a dedicação deles vem todos os dias aqui treinar a gente treina aqui todos os dias de segunda a sexta das 19h às 20h então a gente vê a dedicação desses alunos e é importante a gente estar levando eles para competir nos campeonatos mas infelizmente a gente não consegue ajuda para todos então a gente está buscando esse apoio se você é empresário alguma empresa da cidade quiser estar ajudando a gente para estar levando no mínimo mais quatro atletas a gente agradece de coração Obrigado pelas informações Sirlei então mais uma vez reforçando é super importante ajudar contribuir com os atletas aqui em Três Lagoas que tem o interesse em praticar esse esporte que é da luta de braço que é tão tradicional aqui no nosso município mais informações no nosso portal também rcn67.com.br eu volto com vocês aos estúdios Obrigada Emerson pela tua participação parabéns a todos os atletas de luta de braço aqui de Três Lagoas e quem puder colaborar com esse pessoal para eles poderem competir e participarem desta competição fica aí o contato para vocês ajudarem Oito em ponto só quero deixar registrado aqui agora em pouco nós falamos sobre essa questão de esgoto até uma ouvinte nossa a Magda aqui do bairro da Lapa ela disse que na rua Eurid Chagas Cruz não tem rede coletora de esgoto no bairro da Lapa o gerente regional da Sanissu Adilso Bahia viu Magda diz que realmente não tem existem ainda pequenos vazios em bairros antigos que não dispõem de rede coletora de esgoto você está correta e o Adilso diz que neste momento a Sanissu está executando esgoto no bairro Vila Aro e também depois do bairro Montanini para esse local por enquanto ainda aqui nesse vazio do bairro da Lapa não tem obra prevista em andamento ele disse que é preciso elaborar um projeto para atender aí a esse pedido tá bom oito e um já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quarta-feira agradecendo pela tua audiência muito obrigada pela tua participação a gente volta amanhã às seis e trinta em mais uma edição do RCN Notícias muito obrigada a todos que participaram não deu tempo da gente ler todos os recadinhos muito obrigado ao João Alexandre viu João que disse que é totalmente contra essa decisão do STF em relação a maconha e a todas as outras pessoas que participaram amanhã a gente continua lendo mais recadinhos tá bom um ótimo dia para você e até amanhã oferecimento sim car de tudo por você clínica velame hair agende seu diagnóstico gratuito estoque materiais de construção avenida capitão linton mancini três mil quinhentos e sessenta e cinco se cobre metal cred faça mais que uma escolha financeira hospital auxiliadora cento e cinco anos de cuidado com a vida e foco soluções inteligentes para condomínios e empresas